Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, eu sou o Fu E hoje eu vou trazer pra vocês mais uma dúvida galera da live sobre o time de Calderun, né? Muita gente tem dúvida de como fazer esse time 100% safe Eu já fiz um vídeo com o time farmável, esse vídeo agora é o time speed, tá? Ele não é farmável, ele contém aí o Juntan, que não é farmável, né? E o Xamã, né? Nem todo mundo tem esses dois monstros aqui, LD e mais o V.D. Hyli Mas porém, o V.D. Hyli e o Burnett, eles são totalmente farmáveis, mas são bem simples de fazer, tá? Lembrando que o recomendado desse boss nível 5, só recomendo fazer ele depois que tiver os totens, pelo menos nível 16 Não é obrigatório, mas é recomendado, porque o bom dos totens é que sufre o status de algumas runas, certo? Então aqui, começando com o líder do V.D. Hyli, tá assim desse status, eu usei ele também no time de Tricor Ok, ataque, taxa, ataque, tá assim, tá de rage, nêmesis, ok? Tem o Xamã, assim, que tá de rage quebrado Ok, ataque, dano, ataque, o máximo de ataque que tiver Se você puder colocar nele aí, de dano e ataque, coloque, que ele precisa dar hit kill no boss, ok? O Bernard, tá assim, a passiva dele ajuda muito, tá? O do Xamã Speed, death, tá? Speed, death, aqui é bem quebrado, coloca qualquer variant mesmo Já funciona, precisão, pelo menos 50% de precisão pra ajudar aí Tá? É ideal, tá? Full skill O meu não tá, mas tá? Full skill, ajuda muito a fazer aí o boss rapidamente, ok? O do Juntan também, o bom dele é a passiva também Tá? Por isso que eu coloquei aqui de revenge Que a passiva dele ajuda aí a dar death break, ajuda a dar irrevogável O revenge, então, ajuda muito A passiva e o revenge ajudam muito Outro detalhe também, que o Juntan tem que ter bastante precisão Pelo menos 90, mais ou menos de precisão E ele tem que ser o segundo, o primeiro ou o segundo do time a jogar, tá? Ele tem que jogar primeiro que o Xamã O Xamã e o VDH são os últimos aí O Xamã, depois o VDH, mais precisamente, ele é o último a jogar Vou fazer um teste aqui pra vocês verem Tá? E vou fazer o 10 barra 10 também Pra vocês verem que também é safe Esse time é mais ou menos, com essas runas, com esses status Sem skill ups É... mais ou menos um minuto e meio, um minuto e vinte Né? É um bom, é um bom tempo Safe, né? É um bom tempo Um farmável com o Vigur Demora mais ou menos dois minutos Pra fazer, tá? Um farmável, mas esse time aqui Sem o Vigur, né? Trocando o Vigur, né? Porque não é farmável É mais ou menos um minuto e vinte, um minuto e meio Sem skill ups Se colocar skill up Colocar também mais runas, né? Mais status nas runas Com certeza faz 50 segundos 40 segundos, bem de boa Se o Juntan, Xamã e o Bennett tivessem full skill Com certeza aí vai pros 50 Eu vou colocar mais pra frente, né? Com certeza vai pros 50 segundos E a sincronia que eu falei O Bennett é bom de Vard? Por que, Ful, você colocou o Bennett de Vard? Porque ele dá terceira skill Tem chance aí, né? De procar e dar o Death Break Que ajuda também A melhorar o tempo, né? O time dá muito dano O Bennett dá muito dano na primeira Então se o Bennett procar ajuda aí O Boss nem ataca Tem vez aqui, ó Que o Boss nem ataca Então O recomendado, né? O Bennett tá de Vard, tá? Consegui colocar aí 120 110, 120 de speed nele De Vard pra buffar, né? Primeiro ali, buffar Aí ó, buffou ali Baseado em speed, o dano, né? Então tá muito dano Tá? E tem a passiva do Juntan Quando o Boss, se por acaso O Boss bater Ele vai bater muito Mas ele toma Reflect Toma Reflect Entre astros aí Do Juntan Que ajuda muito aí A fazer o Boss Bem de boa Mas não morreu ninguém Às vezes acontece De morrer o Xamã Tá? Às vezes aí, ó O Boss bateu Morreu por... Faleceu por causa Da passiva do Juntan É muito forte Eu recomendo aí 1 minuto e 30 Eu recomendo A galera colocar ele Triple Revenge Ou Triple Revenge Shield também Ajuda muito Eu vou fazer aqui Pra vocês agora, ó O 10 barra 10 Mostrar pra vocês Que ele é safe mesmo Tá? Aqui o 10 É o mesmo time Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Mesmo time de Buenas Ok? Mesmo status Que eu te falo aí Falei pra vocês E qualquer dúvida, galera Qualquer dúvida Sobre esse time Pode pôr o Juntan Ou Vigor, tá? Mas eu gosto muito Do Juntan, mano Gosto demais Do Juntan aqui Ok? Esse status aqui Beleza? Não troquei as runas Violent no Bernard É importante, tá? Não precisa ter Violent no Xamã É bom É bom Só se você tiver Muito status Na Violent Aí eu recomendo Você colocar ele De Violent Mas se você não conseguir Muito status Coloca de Rage mesmo Ou Fatal Tem gente que coloca De Fatal E funciona Tá bom? Ele dá bastante Dano mesmo E dá Hit Kill No Boss aí Porque quanto mais dano E o Xamã tiver Melhor, ok? Aqui tem o 10 barra 10 Eu vou mostrar aqui O 10 barra 10 Para vocês Quando chegar na última run Eu vou mostrar aí Ok? Beleza, galera Aqui vocês podem ver Estamos indo para Finalizar a nona, né? A nona tentativa Mostrar para vocês Que realmente é 10 barra 10 Ok? Às vezes acontece Do Juntan Errar o Death Break É por isso que eu falei Para vocês Tenta deixar ele 80, 85% De precisão Que quase nunca Ele erra o Death Break Tem um Bennett também Por isso que eu deixei O Bennett de Vaat, né mano? Ele Troca, né? Dá o Speed Dá o terceiro Skill Depois dá a segunda É muito bom Ele de Vaat Se você conseguir Deixar ele de Vaat É muito bom Mas não é obrigatório Pode ser aí De Swift mesmo Ou então Tem gente que coloca ele De Triple Revenge Também para ajudar Na primeira Skill Porque a primeira Skill Ele tira a barra, né? Então é interessante Também Mas o importante É a Sincronia O mais importante aqui É a Sincronia Que é o Bennett primeiro Juntan segundo Xamã terceiro E o Vederhali por último Ok? É o mais importante aqui Ó Chega, ó Buffou Tem a hora que ele proca E dá o Death Break Xamã Com o Death Break Dá muito Dana passivo do Xamã Dá muito Dana no Voz Xamã tem que ter aí Pelo menos 85% aí De taxa 80% de taxa Tá ok demais Tá? Não precisa de por várias Pode por bastante Dana no Xamã Que ele vai dar uma Chapuletada Muito forte, ok? Já finalizou aqui Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó É uma média De 1 minuto e 20 1 minuto e meio Isso porque não tá Full Skill, tá gente? Isso porque Não tá Full Skill Se tivesse Full Skill Com certeza ia diminuir Muito tempo Tá chapuletada agora Tem vezes que o Boyz É finalizado pela passiva Do Juntan, né? Que ele Krita, né? Krita Ele dá o bem bolado E é isso O clã Muito simples Oi, eu dei o recorde Só vai de... Eita, olha a última Oh! Pog ship demais, cara Pog, Pog, Pog É isso, clã Muito simples aí De fazer Não é tão difícil Qualquer dúvida Sobre esse time aí Do Boyz De Calderum Pode me chamar Aqui nos comentários Ou pode me chamar Também na live Nosso link da nossa live Foda lá Pra gente jogar Junto E fazer aquela gameplay Duvidosa também Que eu tiro dúvidas Com você Sobre qualquer tipo De time do PVE Do Somers Wall, ok? É isso Não esquece Deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal Se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo, tá? Se inscreve aí Vão bater a meta De 10 mil inscritos Feliz do canal Tamo junto Heróis Fiquem com Deus E Falou!